Levei minha mãe no cinema pela primeira vez Pra assistir a pré-estreia de Tearelli e F&R 2 O filme mais perturbador do ano Acompanhe a experiência dela Mas eu tô com medo Mãe, você acha que pode ser considerado o filme mais perturbador do ano? Sim Ele foi, tá? Foi Eu tô perturbada Tá perturbada? Tô Que nota você dá? Dez É isso, rapaziada Gente, é muito tempo Quinta-feira estreia nos cinemas, então corre, hein? É a primeira vez que eu vi, gente, eu tô em choque É bom demais, velho Galera, minha mãe falou que ela consegue diferenciar qualquer cerveja pelo gosto E a gente vai desvendar isso agora Por isso tem um monte de gifes que eu quero olhar antes Vou adivinhar todos Não precisa nem olhar Aeita Qual que é essa? Budiás É o melhor É, eu tô falando com você É gostosa, né? É, hein? Antártica Antártica Não, não, não Sensei? Você tá É Brama Gosta não? Não gosto muito de Brama não Toninha É, João Eu não gosto dessa daí, não Doutoros Feito todas Moço, moço Tem como dar um dinheirinho pra mim? Eu tô morrendo de fome Tá gravando Só tenho 100 100 reais, moço Tudo isso? Muito obrigada Deus abençoe Eu adoro fazer doação Sempre posso estar dando Eu dou e é isso Inclusive Vamos logo, vai Tira a máscara, Luciano Sei que é você Não conheço, Luciano Eu sei, Luciano Você vai multiplicar a minha doação por mil Vai me dar uma casa Tô ligado Tira a máscara, vem Moço, não sou eu Então por que você tá gravando, mendigo? Mas... Não Você tá gravando meu dinheiro? Não, moço Eu tô com fome Vem, sei lá E compra comida, o mendigo Não, não é possível, não Não é possível, não Não, não Seu corpo suado E se você por cima de mim Seu corpo suado E você por cima de mim Tu, tu, ti, tu, ti, 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 tu, ti Quando eu te encontrar Sequências de novo Vizinho Tchum, tchum, tchum Tchum Oxi, João, que caralho é isso? Ô, mãe, tá na hora de falar pra gente Contar as coisas Tá vendendo droga escondido? Pra Goiás Você conhece a vovó do tráfico? Hã? Não? Mostra Ela, essa mulher que você vai ver Ela é conhecida como vovó do tráfico Já foi Foi descoberta, já era João, que vendendo droga o quê, rapaz? Isso aqui foi você que fez, né, João? Pode parar com isso, viu? Meu Deus, isso é verdade? Eu assisti? Quer assistir o quê, rapaz? Que canal que tá passando isso aí? Que eu não vi Que eu vou procurar aqui tudo João, vai logo, João Foi você que fez isso aí, né? Vai logo, eu já tô negócio aqui Com dor de barriga Minha mãe vem de droga E depois não quer que seja descoberta E passa no jornal Não tô entendendo Ô, mãe, você vai ter que confiar na gente? Porque é a gente que vai ter que contratar o advogado Ô, bando de filhos, rapariga Essa merda aqui é feminino, viu? Isso não é de verdade, não Ô, mãe, fala sério, véi Eu já tava desconfionando de vocês Tá com uma cara de queim de droga mesmo? Por que você não fala logo pra gente? Você não precisa esconder as coisas A gente é seus filhos Você tem que acreditar na gente Você tá vendendo droga pra quem? Fala logo E onde é que tá? Eu vou usar tudo aqui dentro de casa Vou usar tudo até antes da polícia chegar Rapaz, João, por isso mesmo Vocês é meu filho Vocês estão dizendo que eu tenho droga aqui dentro Mas, rapaz, eu vou chamar a polícia pra vocês E quando você chegar aqui eu vou empurrar de seu c**** É bom mesmo a gente se reunir E usar tudo antes que a polícia pegue, né? Porque aí minha mãe não vai preso Todo mundo hoje à noite Achar a droga que minha mãe tá vendendo Usar tudo antes da polícia chegar Porque se nós usar Acabar rapidinho Minha mãe agora tá vendendo droga Meu Deus do céu A gente vai ser preso Nossa, moleque do c**** Onde é que tem droga aqui, seu filho da mãe? Você tá dizendo que vai usar droga, seu c**** Por favor, não mente pra gente Eu já tava desconfiando Eu já tava Eu reconheço de longe quem é drogado É, mãe Já faz uns dias que eu já tô reparando Que você tá com uma cara de drogado Ô, moleque do c**** Como é que você reconhece uma pessoa de longe Que é drogada E você agora já tava dizendo Que eu tô vendendo Agora que eu tô Que eu também tô usando, João Rapaz, isso não é coisa que você faz Pra sua mãe não, rapaz Carolina, até você, Carolina Eu não tô acreditando nisso não, Carolina Agora já o João tava dizendo Que eu tava vendendo Agora eu tô usando Mãe, todo mundo sabe, cara Tá na sua cara A gente não tava inventando Agora passou no jornal A gente já tava conversando sobre Que você tá com sua cara de drogada Já tem um dia Você tá diferente Você tá vendendo Você tá escondendo coisa da gente Não precisa mentir Fica tranquila A gente vai te ajudar Existem algumas clínicas São bem baratinhas A gente pode te internar Antes de você ser presa Rapaz, agora é os três É contra mim E que conversa essa aqui Vai me internar, rapaz Eu não tô acreditando não Eu não tô acreditando Eu tenho cara de droga Eu tenho droga Eu não gosto nem de Dessas coisas de falar Imagem de usar Eu quero ver O pai de vocês chegar aqui, cara Vocês vão ver o que é culpa tosse, viu Eu vou pegar todos os três Com gosto mesmo Dessa vez eu me vi De todos os três Não é querendo zicar nem nada Mas vamos lá, né Bê, uma queda Ai Rapaziada Eu trouxe aqui pra andar de skate Ela tá achando que dropa Aqui de primeira Se você dropar de primeira Eu te dou o que você quiser, mano Primeira vez Vai Você vai cair Você vai cair Vendido pra minha mãe Que o artista faz dela móvel Mas você não tá vendo a notícia, não? Não, dica Você já tá hoje, não Hoje é domingo Como assim? Porque ele tá passando em todos os jornais Ou tá lá do Roberto Carlos Foi de base? O rei Roberto Carlos? Aham Arrasta pra cima E o que é isso? Arrasta pra cima Ele morreu Morreu não, João Morreu Tem que crer, João Ele tava lá Aí não vai ter mais ano novo, né Porque sem Roberto Carlos ano novo não existe Fala, meu assassino Eu não vejo Roberto Carlos, João É Arrasta Nossa, tá passinho Vixe, mãe Logo mais novo Sim, então Pra você ver Não, falta cinco dias ainda, né Não, João Falta cinco não, né Falta quanto? Cinco dias Cinco dias antes do ano novo Do ano novo E agora? Pelo menos não foi na virada, né Enquanto ele cantava, ia ser pior Gente, o rei Roberto Carlos morreu Foi de base De que, João? Ele tava lá e puf Coração, então Eu acho que é, né Deve ser avisado E puf Que ia dar muito bem Meu Deus do céu E o rei Roberto Carlos Tô brincando Tô brincando É o que, João? Isso é brincadeira, João? Tô brincando Não tem que ser nada novo Isso nem coisa de se brincar, não, rapaz Oxe, João Tô tá ficando agora Descalhado, é Como você tá? Brincando com a morte dos outros Mãe, olha só o que eu aprendi Quando você coloca aqui dentro Desse plástico aqui Ó, brilhante E você coloca aqui dentro Do micro-ondas Olha só o que acontece, mãe Nossa, muito legal, véi João, essa filha da puta Você botou a lume dentro do micro-ondas João, você explodiu a casa Minha Nossa Senhora Eu saio de casa em um minuto, rapaz Você foi uma merda dessa, João? Mãe, não sabe de que isso aconteceu, não? Eu, eu te dou outro micro-ondas Eu não sabia, véi Tava fazendo o raiozinho aqui dentro Tava achando bonito Raiozinho, João? Não tô acreditando nisso, não, João Raiozinho, João? O meu micro-ondas não ouvi, João E você vem com essa conversa de mim Dá outro? Rapaz, seu filho da puta João, eu achava que você era burro Mas agora eu tenho certeza Que a pessoa botar lume dentro do micro-onda Não, isso é inacreditável Mãe, desculpa, véi Mas eu vi o vídeo na internet lá do cara Ele botava dentro do alumínio Enfritava dentro do micro-onda Saiu, saia certinho Não sabia que explodir essa porra, não Mas a culpa também é sua, né? Você saiu de casa e deixou com fome aqui Isso aqui é totalmente culpa sua Porque se você tivesse deixado a comida aqui pra mim comer E ter saído, aí sim Não teria acontecido nada disso Ô, seu filho de rapariga Eu vim aqui no mercado Comprar comida pra fazer, seu merda Aí você faz um serviço desse, rapaz A culpa é minha, seu moleque safado Que você explodiu o micro-ondas Eu vim aqui no mercado Comprar comida pra você comer E você faz um serviço desse Exploda o meu micro-ondas, seu cara safado Agora tá todo mundo me olhando aqui A palhaçada Eu aqui no mercado gritando E você faz um serviço desse